Você ouviu falar na aranha? Subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e adeo bom Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e adeo bom Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo E a dona aranha continua subindo